Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural. Eu sou Karina Avenzo. E eu sou Karine Macièrer. E juntas, hoje, nós vamos apresentar o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Ematera Ascargaúcha. Nesta edição, a chuva deu uma trégua e o Rio Grande Rural mostra os esforços para levar ajuda e solidariedade até as famílias atingidas pela enchente. Ponte é destruída pela enchente, mas a Ematera Ascar instala escritório dentro de uma escola para continuar ao lado dos agricultores. Ematera sempre esteve do nosso lado. Ematera improvisa a feira no hall de entrada do prédio, no município de Agudo. Muito obrigado a Ematera por ser dentro do nosso espaço. Diretor técnico da Ematera fala sobre a situação do setor agropecuário no Rio Grande do Sul. A Ematera RS Ascar, como entidade prestadora de serviços de natureza social rural, tem dispensado energia com suas equipes de trabalho a permitir e contribuir com que a entrada de alimentos, a entrada de insumos para o trato animal e o escoamento da produção fosse o mais célere possível. Parceria da Ematera e a APAI abre sorrisos na região de Erechim. Parceria entre a Ematera e o Hospital de Santo Augusto garante receitas saudáveis para pacientes. Uma comunidade inteira ficou isolada depois que a ponte que dava acesso à sede do município de Rodeio Bonito, na região norte do estado, foi levada embora pela enchente. Para seguir atendendo as famílias, a Ematera Ascar decidiu levar para junto dos agricultores um escritório base, que funciona dentro de uma escola. As chuvas excessivas das últimas semanas também provocaram prejuízos na região norte do estado. Num município de Rodeio Bonito, além das perdas nas diferentes culturas e criações, a queda de uma ponte sobre o rio da Várzea bloqueou o acesso das comunidades rurais pertencentes ao distrito de Saltinho ao município. Para manter o atendimento e o apoio às famílias rurais, a equipe da Emater montou um escritório base na sede do distrito, garantindo a continuidade das ações de assistência técnica e extensão rural e social. A Ematera disponibilizou na sede do distrito um ponto de atendimento para que essas famílias, mais de 250 famílias da agricultura familiar, não percam esse vínculo e continuem recebendo assistência técnica, assistência social e extensão rural pela Ematera. Então, no dia de hoje, dia 10 de maio, a gente está inaugurando, iniciando o atendimento também, uma base, um ponto de apoio aos agricultores, um escritório montado juntamente com a Secretaria Municipal da Agricultura aqui de Rodeio Bonito. Um ponto de apoio aqui no distrito de Saltinho para atender agricultores e as famílias do campo e também a comunidade em geral das comunidades aqui do distrito de Saltinho, da linha Volta da Vitória, da linha Santa Bárbara, da linha Jordânia, da linha Demétrio, da linha Salto Velho e da linha Peixeiro. Comunidades, então, que a partir da queda da ponte que liga o município, a cidade de Rodeio Bonito, ao distrito de Saltinho, ocorrida no dia 2 de maio. Essa ponte, então, é uma ponte de grande importância aqui para a região e que agora não temos mais o acesso. Então, a Ematera, o nosso escritório municipal aqui de Rodeio Bonito, juntamente com a Secretaria, com a Prefeitura Municipal, organizou um escritório de forma a atender todas as demandas dos agricultores, os atendimentos normais, os projetos, as emissões de documento, as visitas, as consultas técnicas, de maneira presencial e essa base aqui no distrito de Saltinho vai ser o apoio para a gente poder fazer isso. Com computadores, com impressora, com a estrutura do escritório, à disposição das famílias rurais e é um gesto importante que a Ematera faz, juntamente com as demais entidades, de não deixar que os agricultores e as nossas famílias fiquem desassistidos nesse que é o momento de grande perda que a comunidade aqui do distrito e ao redor estiveram com a queda da ponte. O município de Rodeio Bonito foi seriamente atingido no dia 2, no dia 3, no dia 4, chuvas excessivas, chuvas acima do registrado, uma grande enchente que por consequência acabou ocasionando a queda da ponte, mas que também teve vários problemas, causou vários problemas na nossa agropecuária. Na bovinocultura de leite, na bovinocultura de corte, na criação de pequenos animais domésticos nas propriedades para o uso do autoconsumo nas famílias, pomares, hortas domésticas totalmente ou parcialmente danificadas, estruturas de produção, silos, galpões, enfim, estruturas nas estradas também muito danificadas e na agricultura, perdas aí na safra da soja, que ainda tínhamos cerca de 500 hectares para ser colhido, perdas muito grandes então na cultura da soja, no milho silagem, nas hortaliças, enfim, são perdas, felizmente não perdas humanas, somente perdas materiais nesse momento e nós da E-Materna então queremos ser esse ponto de apoio para que nesse momento difícil a gente consiga manter o atendimento e os agricultores produzindo e trabalhando nas suas atividades, reconstruindo aquilo que foi perdido durante as enchentes. Eu moro aqui no distrito Saltinho, em Horta da Vitória, é uma grande importância, que a E-Materna sempre teve do nosso lado ainda. Mas é importante contar com esse apoio agora nesse momento. Então hoje a gente está aqui no nosso ponto de atendimento, que vai ser junto à Escola Graciliano Ramos, aqui no distrito do Saltinho, onde a gente propôs uma extensão do nosso atendimento para as pessoas que precisam da nossa assistência. Então os atendimentos vão ser na terça-feira e na quinta. Pela parte da manhã a gente vai estar fazendo esse atendimento junto aqui a essa base, ao escritório aqui, e pela parte da tarde fazendo as visitas e prestando assistência técnica. Extensionistas rurais de Emater Ascar do município de Agudo, na região central do estado, improvisaram uma feira no hall de entrada do prédio. No local, agricultores do interior se unem para vender frutas e verduras e garantir o abastecimento da população. A gente está disponibilizando aqui, ao lado do Banri Sul, a Emater, o hall de entrada, para que vocês possam expor e vender os produtos que ainda sobraram das propriedades de vocês, que vocês queiram comercializar e tenham logística para isso. A cidade está carecendo de produtos in natura. Será muito bem-vindo todos aqueles que desejarem expor aqui. Quem quiser vender, se tem uma cebola, alho, batatinha, e queira trazer para cá para comercializar, vão estar sendo muito bem recebidos aqui para também ter uma renda e fazer com que as pessoas tenham que consumir de produto in natura, principalmente. E aí, hoje a gente já tem o Seu Silo, que desde ontem está conosco já vendendo produtos deles, da família deles e de outros agricultores também. Então, vamos conversar um pouquinho com o Seu Silo? Então, o Seu Silo é um produtor feirante aqui nosso, juntamente com a Renete Dresde, que é também uma das nossas feirantes de cesta que a gente diz. Seu Silo, o que o senhor está achando de tudo isso que está acontecendo aqui no nosso município e no estado inteiro? Olha, para nós é difícil tudo o que está acontecendo, né? Não tem o que fazer, mas a gente tem que ser o final possível, né? Ajudar, nem que a gente não tenha toda a mercadoria que tem que ter, né? Mas o pouco que tem já ajuda também, né? Sim, o que mais agora falta é verdura, né? O pessoal pede alface, pepino, essas coisas, mas o pessoal do interior também não tem como trazer e a gente também não tem tudo na cidade, né? Verdade. E aí a gente tem os outros produtos, né? Que é melado, açúcar mascavo, cuca, pães, pão caseiro, pão integral, pão de mandioca, tem as cuca, tem salão. Alguma coisa que tem, a gente tem, a gente sabe. Mas já ajuda, né, Seu Silo? Tem, 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 tem. E a gente agradece também os agricultores que estão se dispondo a vir até a Emater e trazer os seus produtos. E o espaço tá aberto, né, Seu Silo? A gente se ajuda, a gente cuida uns dos outros também. E certamente a gente vai sair dessa e vamos todos nos ajudar como já tá acontecendo, mas por um bom tempo, né? Pra que a gente possa reconstruir os nossos municípios também. Não é de hoje pra Bahia, né? Verdade. É verdade. Verdade. Então, aproveitar aqui a oportunidade de agradecer o Vale do Mundo, lá que é o meu sítio, ele tem sete variedades de banana, principalmente a banana prata e a banana maçã. Depois eu tenho a catula, que é essa daqui, e a banana figo, que chamam a risa em banana. Aí eu tenho depois a chocolate, tem outras variedades de prata que eu ainda não tô produzindo, né, que são aquelas um pouco maiores. Depois temos uma mão, um churro, né, mais um manejo lá de água e floresta, né, então também mais coisas que dão na lata. Muito bem, o espaço da Ematera aqui tá aberto, então, pros agricultores que desejarem comercializar os seus produtos, né, durante a semana. Fábio, e o que que tu achou da ideia de nós termos um espaço permanente de feira aqui no espaço da Ematera, no hall de entrada? Eu achei uma ótima ideia, devido ao espaço que comporta, né, minimamente, em números de alto e diferentes. E é um fluxo interessante, e mais do que nunca agora, com a baixa oferta, né, olha, é muito incrível, né, até mesmo os planificados. Eu acredito que tem, assim, um momento muito interessante, então, nota 10 pra essa ideia, né. É pra gente chegar mais perto do consumidor, no caso, muito obrigada a Ematera pra ser dentro do nosso espaço aí. Em meio à maior tragédia climática do Rio Grande do Sul, o diretor técnico da Ematera traça um panorama da situação do setor agropecuário. Desde o início da calamidade que o estado do Rio Grande do Sul passa, a Ematera e R.S. Ascar, como entidade prestadora de serviços de natureza social rural, tem dispensado energia com suas equipes de trabalho a auxiliar os municípios severamente afetados pela calamidade, especialmente junto com os comitês de calamidade instalados pelos municípios e pelo governo do estado, a atender aquilo que é mais premente nas comunidades rurais, que foi o cuidado à vida, a localizar pessoas, a localizar comunidades inacessíveis, a permitir e contribuir com que a entrada de alimentos, a entrada de insumos para o trato animal e o escoamento da produção fosse o mais célere possível e que os alimentos pudessem chegar de forma muito rápida aos centros de consumo e à população urbana. também tem atuado junto com os municípios, numa primeira fase, a elaboração de laudos circunstanciados, que são laudos que servem para os municípios, para as prefeituras instruírem os seus pedidos de calamidade junto aos órgãos competentes e, nesse momento, as equipes municipais de todo o estado estão trabalhando num levantamento detalhado daquilo que a agricultura, a pecuária, a infraestrutura das propriedades rurais, a logística de produção, de comercialização, foram afetadas com essa calamidade. E com relação à safra de verão, o estado do Rio Grande do Sul encaminhava para a parte final da colheita da safra de verão no início da calamidade. Na última quinta-feira, a publicação do informativo conjuntural da EMATER, que é um documento disponibilizado no site da EMATER, ele traz uma informação importante, principalmente com relação à soja, que é a maior área cultivada. O Rio Grande do Sul cultivou na safra 2023-2024 6,68 milhões de hectares. E na última análise feita pela EMATER, se verifica que 85% da lavoura de soja está colhida. Houve um avanço de 7 pontos percentuais, ainda que, no período da calamidade, parte dos municípios produtores de soja e parte dos agricultores, ainda que o grão em condições não favoráveis, principalmente a condição de umidade, optaram por colher e conseguiram colher uma fração de 7% avançada, principalmente na última semana. E com relação ao milho, 88% da safra está colhida, de um total de 812 mil hectares cultivados no Rio Grande do Sul, refiro ao milho o grão. E com relação ao milho silágio, que é um alimento bastante importante para o trato animal, principalmente para a atividade de bovinos de leite, 95% da área do milho já está colhida, do milho silágio. Isso é uma informação também bastante importante, porque é um dado que remete a que os agricultores conseguiram colher a silágio e ter alimento estocado para o inverno. E outro alimento bastante importante na mesa do consumidor, e que o Rio Grande do Sul está em cultivo, é o feijão, feijão segunda safra, são quase 20 mil hectares cultivados na segunda safra, e essa é a parte da lavoura de verão que está em maior atraso. Foi possível colher, nesse período, 40% da área cultivada. Então, resta ainda uma fração importante do feijão segunda safra ser colhido, e que é um grão que vem sofrendo, e vai sofrer bastante avalias e bastante perda da qualidade, em razão das chuvas, em razão da umidade excessiva. Já em relação à olericultura e à fruticultura, que são dois setores bastante importantes, e que produzem alimentos que chegam de forma rápida à mesa do consumidor, principalmente à olericultura, o Estado do Rio Grande do Sul possui cerca de 46 mil unidades produtoras de olerícolas. e abrange uma área de mais de 71 mil hectares da olericultura, e se estima que cerca de 5,6 bilhões por ano esse setor gera para a economia do Estado. Na olericultura foi um setor bastante afetado, principalmente no setor de folhosas, que são culturas mais sensíveis, e requer algumas semanas para que esse estágio de normalidade seja retomado. De certa forma, algumas regiões ainda preservam boa parte da poluição, ainda que prejudicada, mas possível de alcançar ao mercado consumidor, mas principalmente a região dos vales, que é muito produtora de hortaliças, ela foi severamente afetada com infraestruturas de irrigação, de estufas, com carregamento de solo, de camada arável bastante impactado, e certamente esses produtores terão uma sequência de dias importantes e meses importantes para retomar um estágio de normalidade da produção. Já na fruticultura, que também é outro setor extremamente importante, o Estado do Rio Grande do Sul possui mais de 47 mil unidades produtoras de frutíferas, em 133 mil hectares, e um setor que se estima que gera cerca de 7,5 bilhões anuais para a economia. Isso é um dado bastante importante, tanto no volume de recursos que gera, mas principalmente na produção de alimentos. Nesse momento, o setor da fruticultura que foi mais atingido está sendo avaliado no setor de cítrus, que está em fase de produção, com registros de quedas de frutos, com registros de impacto sobre a cítricultura, que nos próximos dias, com o levantamento da Imater, tanto a olericultura quanto a fruticultura, serão divulgados os dados mais detalhados do quanto de impacto e quanto de prejuízos esses dois setores sofreram. A nossa equipe da Imater aqui foi incluída pela administração municipal no Comitê Gestor de Crise. Conjuntamente com a Secretaria da Agricultura, ficou responsável por todo o interior do município, pelo atendimento das necessidades, tanto dos atingidos diretamente, pela enchente, quanto os indiretamente. Lembrando que o município de Mussum, nos últimos nove meses, passou por grandes catástrofes. O município agora, o interior do município, foi atingido duramente, sendo que temos barreiras grandes em algumas localidades que não estamos conseguindo acessar via terrestre. Só conseguimos fazer o acesso com aeronaves. Então, nesse momento, a gente está ajudando a localizar essas famílias visualmente, juntamente com os pilotos das aeronaves, fazer a localização, entrega de alimentos, medicamentos, água potável, e também via terrestre, nas localidades que não foram atingidas diretamente pela enchente. Temos muitas famílias isoladas. A maior contribuição da EMATER é no sentido de que nós conhecemos as famílias. Nós conhecemos tanto as localidades, as casas, localizações, e podemos ajudar com isso, mas também conhecemos todo o perfil socioeconômico das pessoas. Então, a gente conhece, muitas vezes, intimamente a família. Nós sabemos quais são as necessidades delas, quanto tempo elas duram com o alimento que elas têm em casa. Nós seguimos juntos, junto com a administração, para atender essas famílias da melhor forma possível. A seguir, parceria entre a EMATER e a PAI abre sorrisos na região de Erechim. Já voltamos. E a solidariedade está socorrendo pecuaristas familiares no Estado. Uma mobilização de agricultores e entidades faz com que várias carretas com alimentos para os rebanhos possam ser distribuídas nas áreas mais devastadas pelas chuvas. Nas regiões mais afetadas pelas chuvas, a EMATER e a gadolando estão mobilizadas para minimizar a falta de alimento para os animais. No último final de semana, várias carretas carregadas de pré-secado, ferro e ração doados, chegaram, vindas de diferentes estados do Brasil. Nas últimas semanas, novamente, a nossa região foi atingida por fortes chuvas. A maior enchente de toda a história assolou nossos municípios do Vale do Itacoari e do Vale do Caí. Muitas propriedades foram lavadas, varidas, tiveram deslizamento de encostas, área de pastagens, principalmente, deterioradas, alguma parte do solo arrancado, ou com deposição de muito resíduo, rejeito, e acabou sofrendo muito, foi a questão dos animais, principalmente o nosso gado de leite. O Vale do Itacoari tem a terceira bacia leiteira do estado. Muitos produtores, pequenos produtores, e uma dificuldade muito grande na questão de conseguir manter esses animais e conseguir a alimentação desse rebanho. Para que essas carretas chegassem ao estado carregadas de alimento, a Guadolando mobilizou grupos de produtores que fizeram as doações. E a Emater está organizando a logística para a distribuição. Nós tivemos muito problema de bloqueio de vias, estradas intermunicipais, acessos interrompidos. Então, muita coisa foi feita nesses últimos 15 dias para que o alimento chegue na propriedade. São inúmeras cargas de feno, pré-secado, oração, medicamentos, dentro de outros fatores que afetam o setor, principalmente o setor leiteiro, que estão vindo, vindo de forma de doação do estado do Paraná, Santa Catarina, dentro do nosso estado também, uma parte do Mato Grosso e São Paulo. São muitos doadores, tanto do material, quanto do frete, e também colocam seus motoristas à disposição para colaborar com o nosso setor. E alguns centros de distribuição foram criados. Em função da grande dificuldade de circulação, nós tivemos que trabalhar meio que incansavelmente, de noite, de final de semana, ajudando esses motoristas a conseguir chegar em um ponto com segurança e também conseguir nós organizar que essa carga fique em um ponto seguro para depois o próprio produtor possa retirar ou, junto com uma boa organização, que seja feita a entrega até a propriedade. Esses centros já estão operando em municípios como Venãs Soares, Lajeado, Teutônia e Soledade. Hoje, estamos recebendo cinco carretas com feno através da Emater e aqui no parque, onde será o centro de distribuição para todas as cidades que necessitam de ajuda, as cidades atingidas pelas chuvas dos últimos dias. E em Marques de Souza, a Emater trabalha para atender a criadores de aves e suínos. A frente de trabalho mais recente, a luta é acessar as propriedades rurais de aves e suínos para que chegue ração. Contatamos com as empresas, pegamos as listas de todos os produtores alojados e fomos abrir os acessos para todas as granjas para que tenham acesso à ração. Com isso, em contato com a Secretaria de Obras, desobstruindo os acessos, em contato com as empresas, com todas as integradoras que atendem aqui na região para que chegue essa ração. Os produtores estão dando o jeito deles de racionar a ração, fornecer alimentos alternativos para manter os animais vivos. Caminhar, acreditar, sorrir, ver o potencial de cada um na sua essência é um aprendizado para todos. E é nesse trabalho de inclusão social que a Ema Terascar e a APAI seguem nesta parceria. É importante que todos possam perceber isso, seja num olhar, num sorriso, num abraço e no aprendizado. E nessa caminhada, todos aprendem! Um dia diferente, saindo um pouquinho da rotina e da inclusão para novos saberes. Foi assim que um grupo de alunos da APAI de Gaurama chegou no centro de treinamento de agricultores em Erexim para visitar o horto de plantas medicinais, aromáticas e condimentares instalado no local. Abraços e sorrisos marcando momentos especiais para todos. Nesta caminhada, ninguém está sozinho. A autonomia ajuda. O grupo chegou acompanhado da educadora social Adriane Lisek, da assistente social Adriane Bergamon e da fisioterapeuta Soraya Francescon. Momentos de troca de conhecimentos, sorrisos fáceis, superação, resiliência e uma capacidade para superar desafios. Tudo sobre muitos cuidados e carinho numa educação inclusiva. Assim, o grupo vai recebendo informações sobre as plantas medicinais e aromáticas cultivadas no horto. As extensionistas da Emater R.S. Ascar explicam o uso e cultivo das plantas e também sobre a metodologia implantada no local. Após as explicações, hora de ver na prática, ver o boneco e as demais formas didáticas do horto. Além de receber orientações sobre as plantas e a metodologia didática, relógio do corpo humano, boneco, espiral, os alunos puderam tocar, cheirar e sentir as plantas. O grupo também participou de uma prática na unidade didática repassada pelas extensionistas Rosângela Montefó e Sandra Palavacini. Como fazer um chazinho e um chá terapêutico? Quando o chá terapêutico, o princípio ativo que a planta tem aqui dentro, ele não é o mesmo chá de tomar com bolo. Aquele chazinho que a gente faz para comer com bolachinha é um chá. O chá terapêutico ele tem que seguir as regras para aquele princípio ativo curar a gente. Então, não dá para fazer a chaleira e tomar o dia inteiro. não é lá na térmica que vai curar a doença que lá é só para a gente se meter. Quando eu faço o chá para ser tomado, ele tem que ter horário. Por exemplo, eu tomo de 8 em 8 horas ou eu tomo de 12 em 12. Tem uma recomendação. Ai, que bom. E também, esse chá a gente faz cada vez a dosagem de tomar. Eu preparo minha xícara de chá terapêutico daquele jeito correto tomo dali a 8 horas eu passo de novo não é para ficar lá na chaleira. O que tu mais gostou? Eu gostei de vir aqui conhecer mais os chás aprender um pouco mais os chás para aprender qual creme que passa na pele e aprender para que serve os chás. Gostei muito do colégio, bem cuidado com a ajuda aqui. Gostei do boneco de chá aprendi bastante coisa desenvolvi muito de coisa. Muito obrigada. Tu gosta das plantas medicinais? Gosto. Tu gosta de tomar chás? Gosto de tomar chás faz bem para a saúde. O que mais te chamou a atenção aqui? Eu chamei a minha atenção aquilo que ela explicou para aquela pele também também. Também eu gostei daqui muito. Mas eu gostei dos sinais, as plantas, os remédios. Essa visita também ajudará na parceria entre a Emater RSSK e a PAI na implantação do horto no Educandadio. como funciona esse trabalho da Emater com a PAI? Como é que funciona esse trabalho? Nós, sendo a Emater, busca a inclusão social, então nós temos um trabalho e fomos procurados na questão das plantas medicinais e achamos bem interessante aprender vendo aqui já esse horto que tem aqui no centro de treinamento todas as plantas e esse trabalho com as plantas vão ser feitos lá na parte da luta também. A Emater RSSK ministra o curso de plantas medicinais, aromáticas e condimentares, tendo o horto instalado no local como uma das práticas da capacitação. A ideia é implantar na sede de Gaurama projetos que possam ajudar na autonomia dos alunos. Sra Adriana, como é o trabalho da PAI? Qual o relacionamento dessa atividade com a atividade desenvolvida por vocês na PAI de Gaurama? A PAI de Gaurama atende pessoas com deficiência intelectual e múltipla nos municípios de Viadutos e de Gaurama. Então, nós temos dentre as ações que a PAI desenvolve, nós desenvolvemos ações nas áreas de assistência social, de saúde e de educação. Então, a PAI também desenvolve atividades, ações de preparação para a vida e para o trabalho. Então, este grupo que esteve aqui hoje, conhecendo mais sobre os chás, sobre as plantas medicinais, é a proposta desta oficina que nós temos de preparação para a vida e para o trabalho, que é desenvolvida, então, pela nossa educadora social e temos como projeto desenvolver, lá na nossa entidade, o relógio biológico das plantas medicinais. Então, este trabalho está sendo desenvolvido com os nossos usuários e esta oficina ela tem essas atividades de preparação práticas para a vida e para o trabalho. Uma foto para registrar a visita. A gente está em uma semana da solidariedade aqui no município e a nossa ação da semana vai ser coletar frutas, produtos, da época, vai ser para os atingidos das enchentes. Amanhã, a gente sabe que já vai uma carga para a Mossum e a gente recebeu um chamado agora às 11h30 dessa senhora ela está iliada a ponte de acesso a propriedade dela caiu com a nossa enchente daqui e eles improvisaram esses postos ali no chão para eles poderem sair de casa porque a propriedade deles só tem esse acesso a essa ponte que caiu. Ela chamou nós agora de manhã para ir lá buscar porque ela queria fazer uma doação porque a situação dela ainda é pequena perante outros. Mas o que chamou a atenção é que ela veio da casa dela que é mais para cima de carrinho de mão carrinho de mão cheio tudo embaladinho tudo separadinho o que era laranja o que era abacate o que era para ir à moto e daí a gente foi com o carro até pertinho da água para ela atravessar na mão as sacolas para nos entregar então assim isso que enche o coração da gente de energia para seguir então hoje de tarde a gente vai levar o que a gente reuniu lá numa outra empresa onde está sendo coletado também para carregar uma van que amanhã de manhã vai descer para a promoção as agroindústrias familiares do Rio Grande do Sul agora podem vender os produtos para todo o país o Ministério da Agricultura publicou a portaria que autoriza por 90 dias a comercialização interestadual de produtos de origem animal de agroindústrias familiares gaúchas é importante é importante que a gente saiba que nesse momento uma ação da EMATER junto com o secretário de desenvolvimento rural junto com o secretário da agricultura e os ministros da agricultura e do desenvolvimento agrário nós conseguimos de forma emergencial que esses produtos saiam e sejam vendidos em outros locais isso vai ser extremamente importante então terão algumas condições primeiro que seja fiscalizado pelo CIM segundo nós teremos que ter um documento dos outros estados recebendo esses produtos e isso vocês sabem nesse momento o Brasil inteiro abraçou o Rio Grande do Sul não teremos problema e também estamos fazendo ações para uma aquisição desses produtos para o PAA o Programa de Aquisição de Alimentos para o PNAE Programa de Alimentação Escolar e também que esses produtos possam ficar aqui no Rio Grande do Sul que eles sejam entregues nas escolas que eles sejam entregues para as pessoas carentes e que as pessoas possam também se alimentar desse produto que é de alta qualidade então é uma notícia muito boa em caráter emergencial isso está acontecendo e quem sabe isso não abra portas para que futuramente não exista fronteiras no nosso país em relação a produtos que tem qualidade que são fiscalizados e que pode ser vendido aí no Brasil inteiro uma conquista para as agroindústrias que estavam com problemas de comercialização em função das enchentes no Rio Grande do Sul Olá pessoal meu nome é Eliana eu sou da agroindústria de leite doce de leite estrelate da cidade de Estrela que foi muito afetada pelas enchentes então eu quero mostrar para vocês aqui hoje que eu faço parte da agricultura familiar então a gente produz o doce de leite estrelate e como que a gente comercializava esse doce a nossa fonte principal de renda era nas feiras da agricultura familiar onde a venda era feita direto para o consumidor e agora com essas cheias infelizmente todas essas feiras foram canceladas e fazendo com que o nosso estoque ficasse aqui com as feiras programadas que a gente já tinha então a gente já havia produzido e agora está aqui então a gente pede a colaboração de vocês empresas puderem juntar aí os seus colaboradores e fazer um pedido maior para auxiliar a nova agricultura familiar a escoar sua produção não sou somente eu são partes aqui de toda a região do Rio Grande do Sul então isso já está acontecendo por isso nós temos que agradecer muitas associações como a AGL a Associação Gaúcha de Laticínios que puxou a frente foi muito rápida e conseguiu junto ao mapa liberar a nossa comercialização antes a gente só podia comercializar aqui dentro do estado e agora então a gente está podendo comercializar para fora do estado com a liberação do mapa que ocorreu agora uns dias atrás e isso vai ser uma avalia enorme para a gente para a nossa agricultura familiar poder escoar nossa produção também para fora do estado porque o nosso estado Rio Grande do Sul com calamidade então fica mais difícil de escoar a produção aqui então com o auxílio da AGL e de outras associações isso se tornou possível então a gente agradece muito porque somente unindo forças nós produtores agricultura familiar junto com as associações vamos longe juntos somos mais forte obrigado gente obrigado pessoal da AGL de outras associações tornarem isso possível com auxílio auxiliando nossos agricultores da agricultura familiar Olá amigos tudo bem espero que sim diante da tragédia que assombra o nosso Rio Grande estamos unindo forças para seguir em frente pedimos que se sensibilizem conosco e nos ajude a adquirir os nossos produtos os produtos da queijaria DOR com uma boa quantidade de queijos estocados devido a feiras que estavam programadas agora do mês de maio e devido a essa catástrofe essas mesmas foram canceladas e se caso você tiver interesse e puder nos ajudar em adquirir nossos produtos entre em contato conosco apoie a agroindústria familiar ajude a DOR adquirindo os nossos produtos sabem que se mantém com toda a qualidade que vocês já conhecem e a gente está trabalhando em uma situação com um preço especial esse volume que a gente tem estocado dentro do mês de maio agora tá bom? Obrigado E na Serra Gaúcha o Dia das Mães ficou mais doce graças à Prefeitura de São Francisco de Paula Emater Ascari e a comunidade dezenas de pizzas e bolos foram produzidos e distribuídos às famílias O alimento também abraça e acalenta nesses períodos difíceis foi pensando nisso que na véspera do Dia das Mães a Emater de São Francisco de Paula Secretaria da Agricultura e Comunidade se uniram para viabilizar a produção de pizzas e bolos que foram destinados às famílias afetadas pelas enchentes E a campanha não para neste final de semana a produção de bolos e pães continuou na serra O nosso estado do Rio Grande do Sul vive neste momento uma calamidade nós estamos com quase todos os municípios afetados pelas enchentes pelas chuvas sem estradas sem pontes e nesse contexto todo nós temos um trabalhador que está firme com a bota no barro chegando em cada propriedade assistida da Ematerra do Rio Grande do Sul as CAF conhecida por muitos e a Ematerra são a mesma instituição e nós temos hoje um corpo funcional de 1.700 pessoas essas pessoas estão do lado do nosso agricultor dos nossos povos tradicionais dos indígenas quilombolas pescadores assentados da reforma agrária nós estamos com vocês e estamos nos colocando mais uma vez e sempre à disposição nos procurem digam o que que vocês estão precisando nós estamos fazendo levantamento das perdas para que com esse levantamento a gente possa fazer um relatório e levar esse relatório às nossas autoridades ao nosso secretário de desenvolvimento rural ao nosso secretário da agricultura para que juntos nós possamos fazer as políticas públicas que vão vir ao encontro do nosso produtor e que depois será a Ematerra quem vai executar então quero dizer a vocês que nos escutam nesse momento nesse nosso programa que nós estamos ao lado de vocês contem com a Ematerra e também quero deixar o meu abraço carinhoso a cada extensionista a cada extensionista que está aí do lado de vocês em alguns momentos eu tenho observado eu acompanho diariamente o que está acontecendo os nossos colegas além de fazer o trabalho de assistência técnica e extensão rural social eles ajudam em atividades filantrópicas que existem aí no município de assistência social os nossos colegas ajudam na distribuição de alimentos na coleta de alimentos então é pra vocês pra vocês extensionistas da Ematerra que eu quero dar o meu agradecimento o meu recado pedir a vocês que mais uma vez tenham forças que nós juntos podemos ajudar o nosso agricultor terminando esse processo todo de parar a chuva e as enchentes nós temos um estado a reconstruir e a reconstrução do Rio Grande do Sul ela passa pelo meio rural ela passa pelo extensionista então a força de vocês a coragem de vocês saber que o Rio Grande do Sul pode contar com vocês tenho certeza absoluta que dá um alento a cada um então meus colegas obrigada de coração a cada um de vocês saibam que nós da diretoria da Ematerra eu diretor Alexandre diretor Claudinei todas as gerências e todos os colegas temos que nos unir para conseguirmos passar por esse momento muito obrigada vida longa e materna nós fazemos agora 69 anos dia 2 de junho e se Deus quiser o ano que vem estaremos comemorando com grandes resultados 70 anos da extensão rural social no nosso estado um grande abraço para vocês parceria entre a Ematerra e o hospital de Santo Augusto garante receitas saudáveis para pacientes o único hospital de Santo Augusto atende pacientes de mais de 20 municípios da região noroeste do Rio Grande do Sul o nosso hospital tem 80 leitos destes 57 são para o SUS nós também atendemos a comunidade indígena do Inacorado município vizinho de São Valério do Sul na cozinha do hospital bom pastor uma equipe se reveza para preparar todos os dias dezenas de refeições é uma média de 300 a 350 refeições diárias o que equivale de 9.570 a 10.000 refeições mensais o desafio de alimentar diariamente pacientes tão diferentes entre si levou o hospital bom pastor a procurar o centro de treinamento de agricultores de bom progresso o CETREB que é coordenado pela Ematerra Ascar então o hospital buscando qualificar as suas funcionárias e funcionárias do setor da cozinha buscou o escritório municipal da Ematerra que buscou o nosso centro de treinamento para qualificar essas funcionárias do hospital em relação principalmente às alergias e intolerâncias então a gente veio aqui esses dois dias e ensinou receitas principalmente sem glúten sem lactose com baixo teor de sal além de também algumas receitas tradicionais que elas poderão usar em eventos que acontecem aqui no hospital foram dois encontros as instrutoras do CETREB e as auxiliares de cozinha do hospital fizeram dez receitas pão de queijo com mandioca torta de legumes com cenoura chuchu e abobrinha uva no recheio do bolo o resultado foi este uma mesa de encher os olhos mas que precisa de um veredito final a opinião dos pacientes então hora de levar uma prova do bolo de milho sem glúten e sem lactose até os leitos a partir de agora as gurias vão preparar alguns bolinhos diferentes com muito carinho como elas sempre fazem como sempre fazem nós estamos renovando e inovando as preparações as receitas na cozinha para trazer com muito carinho para você e para todos os outros pacientes também e nós queremos que você nos fale sermos sinceros na boca bem quentinha sempre é feito com amor mas agora mais ainda porque a gente está pondendo um receio maravilhoso claro uma delícia eu adorei obrigada a gente leva o alimento que sustenta o corpo mas também às vezes um gesto de carinho de atenção uma oração uma oração também para ajudar também a sustentar a alma que é importante também para nós o alimento ele é o ponto de contato de interação humana entre as pessoas e a gente precisa dessa energia essa química no nosso corpo para reagir para ter uma imunidade e para seguir avante diante dos desafios diante de todos os contextos que nós estamos vivenciando e não é diferente do setor de nutrição nós somos uma engrenagem e ter a equipe qualificada é uma das diretrizes de humanização e de qualificação no atendimento de referência na região do hospital Bom Pastor de São Paulo e agora vamos ver como é fácil fazer o bolo de milho sem glúten e sem lactose com a palavra a coordenadora do CETREB Aline Zuzzi nós vamos preparar agora então o bolo de milho verde e para isso nós vamos precisar de duas xícaras de milho verde três ovos 200 ml de leite de coco meia xícara de óleo de soja uma xícara de açúcar uma xícara de farinha de milho média quatro colheres de coco ralado no caso aqui estamos usando coco congelado mas também pode ser um fresco sem açúcar e uma colher de fermento químico eu escorri já a água antes os ovos o óleo de soja o leite de coco é uma garrafinha de 200 ml vou bater aqui um pouquinho vou acrescentar a farinha de milho o coco e vou bater novamente o gado só acrescenta o fermento e dá mais uma batidinha de leite vai para a forma assada com manteiga assada com manteiga vamos pôr no forno médio 180 graus de 30 a 40 minutos passados os 40 minutos a gente vai retirar o bolo agora como o bolo pronto já está morno vamos se forçar e como a parte mais bonita está na parte superior a gente vira novamente está pronto para servir se você quer rever as nossas reportagens pode acessar o nosso canal youtube.com barra em matéria rs inscreva-se e não esqueça de curtir e deixar o seu comentário e assim nós encerramos essa edição do Rio Grande Rural muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa tchau pessoal tchau tchau